É pessoal, como já foi falado aí na mídia, foi aprovado aí o novo Código de Trânsito e quais são as mudanças, o que vai passar a valer, o que vai continuar do jeito que está. Vamos entender um pouquinho aqui se você concorda com essas mudanças, certo? Bom, olha só, a Câmara dos Deputados aprovou mudanças no Código de Trânsito Brasileiro em votação que ocorreu na noite dessa terça-feira, dia 23, na tarde da quarta-feira, dia 24 os deputados votaram destaque ao texto base. Entendo que muda com essa proposta aprovada na forma de substitutivo do relator, o deputado Juscelino Filho. Bom, esse texto agora seguirá aí para o Senado, certo? Mas vamos conhecer aí o que mudou, o que permanece no texto e o que foi tirado aí desse texto. Entre outros pontos, o projeto aumenta a validade da CNH, Carteira Nacional de Habilitação, para 10 anos e vincula a suspensão de direito de dirigir por pontos a gravidade da infração. Aí, leve, grave, gravíssimo. Então, vai ser aí definido por pontos a partir de agora, certo? Bom, segundo Juscelino, incluiu no seu substitutivo ideias contidas em 110 emendas de autoria de 45 deputados. Ele retirou alguns pontos de resistência, como o fim da cadeirinha obrigatória, certo? O texto aprovado foi construído por várias mãos, consultando o resultado que atende aos anseios aí da população brasileira. De acordo com o substitutivo, a CNH terá validade de 10 anos para condutores com até 50 anos de idade, certo? Com 50 anos ou mais, né? De 5 em 5 anos, como já é atual. E continua para aqueles com idade igual ou superior a 50 anos. Já a renovação a cada 3 anos, atualmente exigida, para aqueles com 65 anos ou mais, passa a valer apenas para motorista com 70 anos de idade ou mais. Então, de 50 a 70 é de 5 em 5 anos e de 70 anos para lá é de 3 em 3 anos, certo? Foi aprovado pelo plenário por 244 votos a favor e 112 contra. O destaque do PLS que retirou do substitutivo do relator uma nova exigência para os profissionais que exercem atividade remunerada em veículo como motorista de ônibus ou caminhão, taxista ou condutores por aplicativo, por exemplo. Segundo Juscelino Filho, havia proposto que o motorista profissional fossem obrigados a renovar a carteira a cada 5 anos, suprimindo o trecho, eles seguirão as regras geral, como já acontece atualmente. Já quanto ao exame médico e psicológico, o substitutivo acaba com a necessidade dos profissionais serem credenciados perante um órgão de trânsito estadual, introduzindo na lei a exigência do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, de que eles tenham situação de especialidade em medicina de tráfego e psicologia de trânsito. Bom, os médicos e psicólogos terão 3 anos a partir da publicação da futura lei, né, se aprovada, para obterem essa especialização. O texto cria ainda um processo de avaliação de serviços, tanto para parte dos examinados, quanto por parte dos órgãos de trânsito, em cooperação ao Conselho Regionais de Medicina e Psicologia. Bom, para os condutores cujo direito de dirigir foi suspenso, que tenha sido condenado judicialmente por um delito de trânsito e que tenha sido enquadrado em casos definidos pelo CONTRAN, com risco de segurança de trânsito, deverão ser submetidos à avaliação psicológica, além do curso de reciclagem. Certo? Todas essas mudanças feitas pelo projeto valerão, depois de 180 dias da publicação da futura lei, se aprovada. Certo, pessoal? Bom, quanto à pontuação, é um ponto polêmico, né, vamos entender um pouquinho. Quanto à pontuação, a partir do qual a pessoa tem o direito de dirigir suspenso, o texto de Juscelino Filho estabelece uma gradação de 20, 30 e 40 pontos em 12 meses, conforme haja infrações gravíssimas ou não. Atualmente, a suspensão ocorre com 20 pontos, independentemente de que haja esse tipo de infração, certo? Assim, o condutor será suspenso com 20 pontos se tiver cometido duas ou mais inflações gravíssimas, com 30 pontos se tiver uma infração gravíssima e com 40 pontos se não tiver cometido infração gravíssima nos últimos 12 meses anteriores, certo? Para o condutor que exercer atividade remunerada, a suspensão será com 40 pontos, independentemente da natureza da infração. Isso valerá para motorista de ônibus, caminhões, mas também para taxistas e motorista de aplicativos ou mesmo mototaxistas, certo? Entretanto, se o condutor pertencente a esse grupo quiser participar de um curso preventivo de reciclagem, quando em 12 meses atingir 30 pontos, toda a pontuação da carteira será zerada. Atualmente, essa possibilidade existe para aqueles com carteira do tipo C, ID ou E, se acumulada 14 pontos. Já no caso do exame toxicológico, Juscelino manteve a exigência de condutores com carteira das categorias C, D e E, fazerem exames toxicológicos na abstenção ou renovação da carteira e a cada 2 anos e meio, certo? Para adaptar os prazos em razão das validades diferenciadas da carteira, somente os motoristas com menos de 70 anos precisarão fazer o novo exame depois dos 2 anos e meio da renovação. Atualmente, quem tem 65 anos ou mais precisa repetir esses exames depois de um ano e meio, periodicamente, que passar a ser exigido para aqueles com 70 anos ou mais. O relator incluiu no código uma multa de 5 vezes o valor padrão, pontuação de inflação gravíssima, penalidade de suspensão de direito de dirigir por 3 meses e necessidade de apresentar exames com resultado negativo para acabar com a suspensão. Já a multa será aplicada se o infrator for pego conduzindo o veículo para qual seja exigida a habilitação nas categorias C, D ou E, e também para aqueles que exercer atividade remunerada com esse tipo de veículo e não comprovar a realização de exame toxicológico periódico quando se dá a renovação da CNH. Atualmente, para que essas pessoas possam habilitar-se na categoria D ou E, ou ser condutora de transporte escolar e ônibus, ambulâncias, transporte produtor perigoso, o código de trânsito exige que ela não tenha cometido infração grave ou gravíssima ou não seja reiniciante de infrações médias durante nos últimos 12 meses. Pelo texto aprovado, será exigido do profissional que ele não tenha cometido mais de uma infração gravíssima nesse período. A retenção da carteira. Na penalidade por dirigir com velocidade acima de 50%, superior à velocidade permitida na via, o deputado Juscelino retirou a repreensão da CNH e a suspensão imediata do direito de dirigir. Essa suspensão passará a depender de um processo administrativo. No dia 29 de maio, o Supremo Tribunal Federal, o STF, julgou constitucionais esses procedimentos, incluindo no Código de Lei nº 11.334, barra 2006, que é questionados em ação do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, a OAB. Já com a cadeirinha, outro ponto polêmico, o uso da cadeirinha ou assento elevado por crianças foi incorporado ao Código que já prevê multa gravíssima por transporte de crianças sem observar as normas de segurança da lei. O relator acrescentou o limite da altura de 1,45 m e a idade de 10 anos, que atualmente era 7 ou 8, acho que era 8 anos. Atualmente, o Código apenas especifica a criança que deve ir no banco traseiro e é uma resolução do CONTRAN que obriga o uso da cadeirinha. Juscelino também retira a possibilidade de aplicação de multa com base na resolução do CONTRAN, objeto de contestação judiciais. Por outro lado, esse órgão regulamentará a situação em que o uso do dispositivo de retenção da criança, assento elevado ou cadeirinha, poderá ocorrer no banco dianteio. Tá bom? Então, são as mudanças aí que foram feitas nessa aprovação aí na Câmara dos Deputados que agora vai para o Senado e, se aprovado lá, vai para a sanção aí do presidente. Tá bom? O que você achou? Você concordou com esse novo texto aí? Com essa nova aprovação? Com essas novas emendas? Deixe aí a sua opinião. Muito obrigada pelo carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo. Obrigada. Obrigada.